Oi gente, eu sou a Aninha E eu sou o papai Gente, está nesta fase aqui, ó É muito linda Então bora lá, quero ver agora como é que é esse jogo Olha só, olha só, o papai nunca Olha só que lindo Ó galera, aqui a gente precisava daquele bichinho vermelho Mas como ele já caiu Opa, o papai E agora, vai lá Viu? Que susto Não viu de cima não? Usar Já era bom Cuidado agora Vai rápido, que se ele te ver Ele me mata Não, me mata O que é isso? É um poder Você ganhou um poder, que legal Ela transforma tipo nisso aí É, deixa aqui Eu consigo jogar, ó Nossa, transformou tudo Que eu fiz, galera do céu Ah, tem que ser rápido Senão tu morre Senão some Olha só, papai Eu crio essas vinhas Essas trepadeiras de volta É, tem que ser Pula Olha, tem que ser esse jogo Minha mãozinha É muito lindo Oi, que legal Aqui é o chão Vê se não tem nada Pra pegar Pelo, pelo, pelo Pelo lateral Olha lá, tem um baú, ó Viu? Isso tem que cuidar muito Pra, vasculhar Pra ganhar as coisas Tem quantos baús aqui, será? Não, só tem esse Tá bom já A estrela A estrela Deixa no camarão Toma também Então, a primeira vez Eu comprei tudo Peguei todos os baús Ah, esse aí Tem que olhar Devagar Olha, eu acho que Eu vou tirar a mamãe desse jogo Não é assim É, no começo é difícil A gente também não consegue Vai, ali, não tem nada? Deixa eu pegar esse problema Não, sim Não, só parquando Não, só Deixa eu mandar agora Então, galera Porque no Google Play Você só encontra O primeiro Phantom Cat É isso aí E é o que a gente Tava jogando Foi que Vai embora Tu já ia passar de fase Tá bom Vamos lá, então É que eu queria Ah Já pegou tudo mesmo? É verdade Eu ia ver Se tinha alguma coisa No meu notícia Peguei Ó, completamos aqui O que é isso? Eu não sei também Eu só comemorei Eu acho que é nível Eu acho que é nível também É nível 3 Nível Uhul Estou no nível 3 E ele, galera É legal que ele já vem em português É isso aí E o outro não vem, né? Uhul O 1 é só em inglês Uhul O que será que é isso? Levez Troféus Feus Feus Consegui uma poção de vida Ah, mas você ganha nesse jogo? É, eu também não tinha descobrido isso ainda Ah, 29 minutos A gente não tinha esperado Vai lá Só pode criar uma de cada vez Oh Pepa Você vai ganhar mais um? Não Eu tô indo pra próxima fase Ah Papai Ah, como eu tava entrando nessa fase? Nossa Eu vi Que tinha sabe o que? Ah Um Uma menina chorando na próxima Ah, que legal assim É, um poder Uma menina chorando? É Um gatinho Mas por que que ele chorava? Será que é a amiga desse Do gatinho? Desse gatinho? Ele é o gatinho doutor É um cobrinho Isso Aqui não tem nada Não dá pra entrar, né Cuidado com o bichão Ah, não quero Não, não Não, não quero Vai, pega tudo Olha lá Tem um coração lá Tu pode pegar também, né Sim Sabia que dá pra ficar mais De que três Com essa Desce, agora tem um baú embaixo Cuida, pulou rápido Tu não pode Tem que ficar esperta Prestar atenção Ai, gente Tem seis moedas Só Oh, mas Esbarro tão pobre Ah, mas é o objetivo, né Olha lá Inteligência minha Não, gente Não pode Tem que ficar Olhar rápido Assim Mas pular Quebra na hora Eita Que legal, né Papai Legal, ele amarra O cachorrinho Cachorro Sei lá o que Aquilo Um bicho do mal Ah, já ia prender também Não dá aquele Matei Descute o que leu ali, ó Não Então volta e lê Há uma criatura amarela Embaixo da árvore Embaixo Ah A gente já viu Foi o que eu acabei de matar E prendi Sim Ah, então tá, né Uh, que inteligência Então vai lá Olha Não, eu vou captar as moedas, né Não, sim Ah, o objetivo já fez Só falta pegar a moeda agora Sinta a tranquilidade Acima das nuvens Pode seguir Ah, eu tô sentindo Ah, não tranquilidade Porque eu tenho que ficar Matando os bichos Ah, isso é moleza Até agora Só a sua moleza É, isso é moleza mesmo Sabe uma coisa, papai? Só vem sempre Uma estrela Acredita? Por quê? Só vem sempre Uma estrela Nunca tem duas, três? Não Duas, três, nunca Olha lá, papai Mas agora vai ter uma Vai ter uma fase Essa daí Tu vai liberar mais um personagem Eu também acho Por isso que tem ela Olha que lindo Então bora lá Vamos pular aqui Ué, que legal Afunda Quando eu pulo Sim, embaixo Com o peso do gatinho Papai Papai, esse gráfico é maravilhoso É bem bonitinho mesmo O 1 não é tão bonitinho como esse, né? Tá escrito mesmo Eu não consigo ler essa letra aí Emperrado na areia Conto emperrado na areia Tá Não dá um wi-fi Não dá um wi-fi Olha lá, essas coisas A gente pode dizer Isso aí que tem que prestar atenção Nossa, não é nada Eu ainda não aprendi Pra criar Isso aqui Pra criar monstro Não, mudou Alguma coisa Ele tirou a plataforma de lá E foi pra ele Trabaixo Eu acho Não tô dando um leia Não quero Não vai lá Derrote todas as criaturas Senão tu não consegue passar Tá ali Aí, agora sim Fócil Galera E o lacalupa dele O primeiro, pai Ele usava o Playstation Não é o Playstation Não é o Playstation É o Switch Tem um controle azul e vermelho Isso Tem alguma coisa aqui? Não Não Vamos pra cá mesmo Nossa, que árvore Eu gosto isso A maldade caminha por aqui Maldade? Me ajude derrotando-os Hum Não, vai lá Ai, gente Fala a verdade Vai lá Ah, ele ficou melhor Sim Agora pega as coisas Nossa senhora Por que ele fica andando Pulado pro outro? Você que tem que controlar Só ele Então ele pula Tu dá um toque Ele bate e vira Agora tu só tem controle do pulo Ai, ai, ai Me ajuda Quando estiver bem na ponta Bem na ponta Senão tu não consegue ir Calma, deixa chegar bem na ponta Aí, agora pula Ai, consegui Pula, pula, pula Isso Não Pede errado Tinha que esperar ele até o fim Calma, pula Nem mata Nem mata de bicho Não, o coração pega Pula, pula Isso, calma Tá indo bem Calma Desce, desce Por que? Não, desce Pega as moedas Eu tenho um monte de moedas Agora vai Agora não pegou Agora vai Moedas Não importa Claro que importa Isso aí tu vai usar pra alguma coisa daqui a pouco É, pra alguma coisa eu vou usar mesmo O que tem ali no canto? Vai lá no canto que sobe lá Tem alguma coisa secreta lá Não, não vai Não vai Desce Eu não vi Desce Que tem alguma coisa secreta Deixa ele descer Que coisa? Ali no canto Ali, ó Sobe pelo canto Viu? Solta Pula Abre Aí, ó Viu? Tem que prestar atenção Eu ganhei, ó Eu posso ganhar esse personagem É, esses detalhes que você tem que prestar atenção Fragmento? Fragmento de herói Quando encheu, você ganha um herói novo Sim Tem que prestar atenção nesses detalhes ali, ó Viu? Tu não Que é diferente do ir no jogo Que a gente tem que cuidar pra pegar as coisas novas Nossa, gente Mas que legal que é Nossa, quatro coração Ah, não Tem que pegar todos Mas eu desce agora Não, desce, mano Ah, eu tenho que pular nessa plataforma E pular nessa Bate naquele negócio ali embaixo Aí Galera Vai Que era aquilo? Cuide agora Quero saber o que é isso Quero saber o que é isso Quero tentar bater Tem que matar os bichos Eu também acho Aí Não aconteceu nada? Calma, agora você conseguiu liberar Parece que o UFO se escapuliu Bem Vou nem acabar de ler Ai, desculpa Ai, desculpa O PP somos Completo É, gente Eu e o PP somos Mesmo Ganhou Gente, que bonitinho Tinha uma menininha presa Que bonitinha Chegamos na próxima fase Olha onde ele tá lá no carro Agora ali você vai ganhar o outro Então, galera Se vocês querem Ver aquele episódio Da próxima fase Ele tem que fazer o que, papai? Deixar o like Se inscrever E ativar o sininho das notificações Que no próximo vídeo Começa o Segundo Mundo, galera É isso aí Um beijo da leninha E um beijo do papai Tchau, tchau Tchau Tchau